O nascer do sol é a voz silenciosa de Deus dizendo, recomeça. E vamos começar uma caminhada neste lindo dia de sol. Cachoeira da Feiticeira, Ilha Grande, cachoeira de rara beleza. Se você está em busca de lugares incríveis, para se conectar com a natureza e recarregar as energias. Aqui é este lugar, olha minha esposa recarregando suas energias vitais. Tchau.